Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje eu estou aqui com a mesma roupa do vídeo de looks de Natal porque é o mesmo dia, gravei tudo no mesmo dia, mas hoje é looks de Ano Novo, são looks de Ano Novo, espero muito que vocês gostem, fui nas mesmas lojas, experimentei vários looks legais e o que eu fiz? De Natal, como vocês viram no outro vídeo, eu tentei mostrar mais looks coloridos e tal, e no Ano Novo mais peças brancas. Espero muito que vocês gostem, não esqueçam do like, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e bora lá! Então gente, acabou que nesse vídeo eu só fui na Renner, eu só mostrei looks da Renner porque tinha várias opções e estavam lindos. Gente, aqui tem muito cropped, e eu não vou nem experimentar todas, senão vou ficar muito, muito cropped, mas tem várias. O primeiro look foi esse vestidinho de botão na frente, eu achei muito bonitinho, gente, super modelo corpo, e lembrando, gente, que todas as minhas roupas eram P, e eu não lembro se eu filmei o preço de tudo, mas eu vou tentar achar no site o modelo e vou deixar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo, pelo menos os que eu achar. É uma opção diferente, eu peguei assim, porque eu peguei muita coisa branca, aí eu resolvi pegar esse aqui pra dar uma diferenciada, porque ele não é branco, ele é meio bege, mas é isso. Esse look, gente, eu fiquei apaixonada, é um top de paetê, ele brilhava muito, todo de paetê branco, e essa saia, que ela ia mais ou menos até a canela, metade da canela. Eu achei muito, muito lindo o look, principalmente pra quem vai passar na praia, acho legal investir. A saia tava um pouco cara, tava 140, mas, gente, infelizmente, né, o preço da Renner é assim, mas eu compraria com certeza, achei lindo, maravilhoso o look, caiu super bem no corpo, o cropped, eu lembro que tava 30 reais, o top. E aí também tinha esse look que eu fiquei apaixonada, até postei, né, uma foto aqui na comunidade do YouTube e no Instagram com ele, pra quem não viu, era um body maravilhoso, todo rendado, e uma saia jeans, é uma opção mais simples, mas que ao mesmo tempo tava super arrumado, porque o body era todo trabalhado, a saia tinha detalhes ali rasgados, e eu fiquei apaixonada, eu usaria esse look com certeza, e só não comprei mesmo, gente, porque não tinha dinheiro, mas achei maravilhoso. O próximo look que eu experimentei, eu não gostei muito pelo fato do short ter ficado largo, mas era um shortinho branco, tá vendo, se ficasse apertado ia ficar bem mais bonitinho, e um croppedzinho simples, branquinho, gente, na Renner tem muita opção pro ano novo, opção de cropped, opção de roupa branca, então se você quer passar de branco, vai lá, porque você vai achar com certeza, o cropped tava 50 reais, não achei tão caro, gente, porque apesar de ser só um cropped, ele era bem trabalhado, o tecido era bem bom, e a bermuda tava 120, o que eu também não achei tão caro, porque ela é daquele corinho, sabe, aquele pano que imita couro, então tá no preço, assim, né, pelo menos aqui onde eu moro. Esse agora já é outro shortinho, que também ficou largo, ele tava 120, e ele era de paninho, então eu já achei um pouco mais caro por ser de paninho, né, mas super bonitinho. E o próximo look eu só mudei o cropped, eu achei esse top muito bonitinho também, pelo fato de ter esse amarrado aqui na frente, achei muito diferente, só que tava 80 reais, e eu acho bem carinho por ser um cropped, né, mas eu achei muito, muito bonitinho, mas não tenho coragem. O próximo look, gente, eu fiquei totalmente apaixonada, é esse vestidinho, ele é muito prainha, sabe, muito praia, pra quem vai passar Réveillon em Copacabana, quem mora aqui no Rio, muito levinho, super acenturado, por mais, acenturado, por mais que ele seja de pano, ele deixou o corpo totalmente modelado, e, gente, no outro vídeo de Natal, muita gente comentou sobre os preços, falou que tava muito caro os preços das lojas e tudo mais, esse vestido aí tava 100 reais, eu já achei barato, por ser um look completo, é só você colocar o vestido que tá pronto. E aqui, gente, onde eu moro, o preço é assim mesmo, principalmente em loja de shopping, Renner, Riachuelo, C&A, então, assim, eu já tô acostumada, mas, claro, que se eu procurasse em uma lojinha mais baratinha, de repente eu encontraria, mas eu quis fazer em loja de departamento, porque todo mundo conhece. Esse vestido já é um longo, ele era super bonito também, só que não ficou tão bom em mim, porque ele ficou grande, mesmo sendo pé, ele ficou bem comprido, passou muito do meu pé, e era longo também, um pouco transparente, mas ele era bonito, se tivesse ficado apertadinho, com certeza, teria ficado arrasador. É, o preço dele tava 160, já tava um pouquinho mais caro, mas o que também aqui, pra mim, não é tão caro, por ser um vestido longo, mais de festa, um pouco mais chique, então vai muito, assim, de lugar pra lugar, gente, aqui já tô acostumada. Esse look eu achei lindo demais, apesar do short saia, porque era um short parecendo saia, ter ficado um pouco curto, eu achei muito bonito, gente. É, o cropped tava R$89,00, eu achei bem caro, outro que eu não daria, e a saia tava sem preço, e foi a única que eu achei, então não tinha como falar pra vocês, mas eu achei muito bonito, achei que vestiu super bem. É, assim, simples, mas arrumado. Pra ficar na sala, então, é uma maravilha. Esse look já é mais ousado, é o mais ousado de todos. Eu achei essa saia linda de morrer, gente, achei incrível. Por mais que seja indecente, assim, né, por ser uma calcinha, um calçolão por debaixo, eu achei ela muito bonita, o designer, principalmente pra quem vai passar na praia, mas eu não usaria, porque, assim, gente, não faz o meu tipo, mas eu achei linda, eu não usaria por não ter coragem, por achar vulgar, sabe, mas aí vai de cada um, achei maravilhosa, e o cropped peguei qualquer um que eu vi na minha frente, porque como eu mostrei pra vocês, o que mais tinha era cropped. E por último, mas não menos importante, experimentei esse macacão, que também é lindo, só que ficou muito grande no meu pé, né, assim, ficou muito longo, mas achei lindo, incrível, eu filmei pra vocês aí os detalhes da renda, muito chique pra quem vai passar num lugar mais arrumado, com a família em um... Ah, sei lá, gente, onde vocês quiserem passar, achei muito lindo, muito chique, muito cara de rica. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários o look preferido de vocês. E é isso, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, nem sei se tá dando pra vocês me escutarem direito, não esqueçam de deixar o like, de me seguirem no Instagram, pra ver as minhas fotinhas do meu look escolhido de Natal e de Ano Novo, e é isso, gente, um beijo e tchau! Tchau!